Aos 32 anos, Patrícia descobriu um nódulo na mama durante um autoexame. Mas só dois anos depois teve o diagnóstico de câncer. Como o nódulo não aparecia no ultrassom, ela não conseguia autorização para fazer a mamografia. O que deixou a gente preocupado por saber por que eu estava tendo, por que que em mim desenvolveu se não tinha nenhum histórico familiar. O Brasil deve registrar até o ano que vem mais de 73 mil novos casos de câncer de mama e 18 mil mortes. Segundo um levantamento, cerca de 5% das mulheres com menos de 35 anos têm a doença no país. Essa porcentagem representa um aumento do número de casos entre as mulheres mais jovens. Para os médicos, esse crescimento pode estar relacionado à predisposição genética, uso prolongado de anticoncepcionais, comportamentos de risco e estilo de vida. A causa disso pode ser a questão dos hábitos alimentares, por exemplo, um aumento no consumo de carne vermelha, carnes processadas, diminuição na realização de atividade física. O diagnóstico precoce é a principal forma de garantir um tratamento mais eficaz. A chance de cura pode chegar a 95%. Observar se tem alguma mudança no tamanho, na forma das mamas, fazer movimentos circulares com as mãos buscando a presença de algum nódulo. A chance de cura pode chegar a 150 mil mortes. ..a melhor pra dar uma mudança no olho em uma mudança no sentido. Obrigado.